O Threads tem queda de 70% em número de usuários e tempo na rede despenca. O Threads chegou quebrando recordes de downloads e cadastros, mas passadas duas semanas a situação é bem diferente. Dados mostram que o número de usuários ativos caiu 70% e o tempo de engajamento na plataforma também vem diminuindo, segundo a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower. O número diário de usuários ativos está em 13 milhões, isso representa uma queda de cerca de 70% em relação ao pico de 44 milhões de usuários ativos. O tempo gasto no Threads também despencou, segundo os dados da Sensor Tower, usuários do Android e iOS estão passando em média 4 minutos por dia no app. Este número já foi de 19 minutos. Além da queda, os números mostram que o Threads ainda está bem atrás do Twitter nos dois quesitos. Segundo a Sensor Tower, a rede social de Elon Musk permanece estável com 200 milhões de usuários ativos e com uma média de 30 minutos de uso por dia. Música 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 Música